Várias telespectadoras têm nos enviado mensagens de texto com questionamentos sobre cuidados com os cabelos. Nós levamos esses questionamentos a uma profissional da beleza que nos responde agora aqui no programa. Tainara, é com você! Elisa, as dúvidas das nossas telespectadoras em relação aos cabelos são muitas. Para esclarecer algumas delas, nós procuramos a profissional da beleza, Juliana Sena, que irá falar primeiramente sobre os cabelos com escova definitiva. Juliana, o que fazer nesta situação? Então, primeiro lugar, sempre não usar em casas esse alisamento, essas coisas fortes. Isso é prejudicial ao cabelo, ao couro cabeludo, quebra. Procura um bom profissional da área da beleza. Aqui em Sorriso tem vários profissionais bons. Em relação a cabelos ressecados, Juliana? Então, cabelo ressecado, o cloro hoje, o cloro danifica muito o cabelo, resseca o cabelo. Um bom shampoo, um bom condicionador, um bom tratamento, uma hidratação. Em vez em quando tem, em salão, preços baixos. Que você, dona de casa, você pode estar vindo, fazendo. E qualquer bom profissional hoje, esse tratamento é maravilhoso. Qualquer um pode estar oferecendo com preço baixo. Qual é a melhor forma de hidratar os cabelos? Então, a melhor forma de hidratar o cabelo é você ter um shampoo bom. Por mais que o shampoo tem pHs, tem os que tem pHs altos, pHs baixos. Um bom shampoo, um bom condicionador. Sempre manter o cabelo com um bom leave. Nunca esses reparadores oleosos, que é o que faz o cabelo se danificar, ressecar. Que o nosso Mato Grosso tem um sol, ele é um sol muito forte. Então, assim, é prejudicial. Muito bem, Tainara. E eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para a Ju, cabeleireira que recebeu a nossa equipe de reportagem, esclarecendo dúvidas das nossas telespectadoras. Obrigado. Obrigado.